Hoje é o avião. Vou entrar nele. Eu vou visitar eles. Chaves? O que foi? Quem está me falando? Ai, Chaves, você está virado ao contrário. Vai virar de novo para mim ver? Certo. Eu lembro que ele acorda por porco de água. O que foi, seu cacto? Eu queria te visitar. Meu nome é cacto. Ah, eu me lembro de você. É, é verdade. Vamos brincar. Vamos chamar o que, cacto? Kiko? Ah, Chaves. É que olha um cacto aqui. Oi, eu queria visitar vocês. E vamos chamar a Chiquinha. A Chiquinha. Vamos chamar a Gracinha. Espera aí. Chiquinha. Oi, Chaves. Já estou indo. Bem, bem, bem. Ai, desculpa, Chiquinha. Está desculpado? É que, ó. Ele queria visitar a gente na vila. Ele queria visitar a vila hoje. Entendido. Vamos. Vocês querem ver o meu avião? Queremos. Ai, sai sua mosca. Vamos. Pera aí por mim, Chaves. Ai, eu caí. Cheguei. Eu vou indo para o segundo, para o terceiro pátio. Para o segundo pátio, até atravessar o terceiro pátio. É, eu posso testar seu avião? Pode. Oi, Alice. Oi, Alice. Estou te dando um oi. Ai, pelo menos a Alice me deu um oi. Eu vou voltar. Agora é minha vez. Não, é minha. É minha vez. Agora é minha vez de controlar esse avião. Pirueta máxima. Quem é bom de pilotar o avião? Pode ser sua vez, Chiquinho. Não, não, não. Terceiro pátio bom. Só minha vez. Olha o meu pai. Já está na hora da visita e de ir embora. Não vai embora. Desculpe, mas eu tenho que ir. Tchau. 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 Gente, eu visitei a turma do Chaves. Se vocês quiserem visitar no canal Turma do Chaves Chiquinho, se visitam. Se inscrevam no canal. Ativem o sino de notificações. Por favor. Beijos. Tchau. A visita da turma do Chaves acabou.